DJ Ruivo tá ai 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 Yeah, oh, yeah, oh, oh, oh Mano, eu já tô anos luz, anos luz Fono alto de fato, solda no fuga dos urubus Flexing, flexing na jacuzzi Na jacuzzi Jupe de outro planeta, visão luneta e ninguém traduz Mano, eu já tô anos luz, anos luz Fono alto de fato, solda no fuga dos urubus Flexing, flexing na jacuzzi Na jacuzzi Jupe de outro planeta, visão luneta e ninguém traduz Se tu desacredita do meu corre, então simplesmente já anota Nunca tô contando com a sorte, só com o flow que me faz cantar nota Agora que minha banca tá ficando forte, essa parte hoje me nota Lifestyle que traz uma lote, eu tô no flow que me faz conta nota De luneta mirando nas onças, eu tô na caça Mais um favelado no top, afrontando a elite Onde o meu som toca, rouba a cena e te mata Se tu é hater, não gosta o sanca de Supreme Se é polvim que é meu fim, mas apenas me dá pena Deve ser por isso que hoje minha tropa decora É saber quem me tentou com a fã que ela rebola Me faz de trampolim quando eu tô de doze mole Vários na maldade eu tô atento Tentam me alcançar, mas com teto eu não me contento Nem ligo e nem atendo Tô fora de hora no modo avião Mano, hoje eu tô anos luz Vemo alto de fato, só tentando fuga dos rostos Fluxiflexing na jacuzzi Drip de outro planeta, visión luneta e ninguém traduz Mano, hoje eu tô anos luz Anos luz Vemo alto de fato, só tentando fuga dos rostos Fluxiflexing na jacuzzi Drip de outro planeta, visión luneta e ninguém traduz A mano já toando os luz Nem sei como eu vim parar aqui DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas U.S.I.S.